Oi gente, estou falando aqui da rua Curitiba, no bairro São João, ao lado do Poço Santa Lúcia da BR-287 e estou mostrando para vocês esse problema hídrico, que ontem uma patroa da prefeitura veio fazer uma manutenção nessa rua, que é de chão e acabou rompendo um cano de água potável e está jorrando água, já tem um lago mais lá embaixo liguei para eles, falei com a Secretaria da Infraestrutura e até agora não consideraram isso como prioridade no momento em que tantas famílias estão sem água em casa, a gente está numa escassez de recursos hídricos isso está acontecendo e todo esse descaso, então fica aqui a minha indignação, meu nome é Kelly Obrigado Obrigado.